...para que o revezamento 4 por 100 masculino também, né, Napoleão Faça um excelente resultado. Também, olha, vamos com o João Barreto e o vencedor, o Asingh Samadhi. Melhor marca da história da América do Sul e quero saber o que ele está pensando sobre essa prova. Você me disse antes, nas finais, que você vai fazer isso, correr em 10. Como é a sua confiança para isso? E como você se sente em ser o primeiro homem do nosso continente para fazer isso? Você sabe, me parece bem, eu confio na minha prática, eu confio na minha treinadora, então eu sabia que eu tinha feito o trabalho, mas tudo que é agora é só chegar no trato e fazer o que eu estava fazendo na prática. E eu sabia que se eu fosse o começo certo, a corrida seria perfeita, então eu não fiz isso também no começo, mas eu sabia que eu tinha feito isso, mas depois da primeira vez, eu sabia que eu tinha feito isso, e eu sabia que eu ia finalmente conseguiria, eu me sentia ótimo, e isso é maior do que Suriname, você sabe, é para o todo o continente, então eu quero garantir que eu posso representar para o todo o continente, não só para o meu país, porque as pessoas pensam sobre o South Americano e os sprintos, eles não estão realmente lá, então isso é o que eu quero fazer. Dizem que South America tem mais do que os jogadores de futebol, nós temos track runners também, e vocês sabem, se vocês estão acostumados a ver comigo. Eman, vocês estão 18 anos, o que podemos esperar de vocês? Ei, eu estou tentando ver como longe eu posso levar isso, eu estou tentando ver como longe eu posso ir, sabe, foi muito esse ano, e o que eu quero fazer é continuar o meu trabalho difícil, continuar os resultados, e vocês continuam a me assistir, eu sempre vou me assustar, então, obrigado. Obrigado, você está assistindo você, mano. Muito obrigado. Obrigado. A Singa, então, falando sobre a prova dele, que realmente no começo ele achou que poderia ter sido um pouco melhor, ainda assim ele conseguiu puxar esse 9,89, falando também que o fato de ele estar aqui, ele consegue puxar os outros caras para conseguir correr tão rápido quanto ele, e que ele é um representante não só do país dele, do Suriname, mas da América do Sul como um todo, para fechar, ele disse uma frase fantástica que foi, a América do Sul não tem só caras que jogam bola, também tem sprinters, como ele disse, os corredores. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. A Singa para vocês, pessoal. Obrigado, obrigado, meu João Barreto, meu camarada, e olha, demais, hein, Osamori, porque realmente ele destacou ali, a gente vinha falando da história do coelho, né, o cara que corre, que puxa, e ele só tem 18 anos e falou assim, ó, sigam me observando que eu estou aqui para dar muita alegria para vocês, que coisa, hein, um título para a América do Sul, e é fato que ele puxou o Eric, né, olha o sorriso do Eric olhando para ele ali. Exatamente, Napoleão, agora tudo isso fica mais fantástico ainda, né, toda essa corrida, essa final, a gente acabou descobrindo aí que ele tem apenas 18 anos, então um atleta extremamente promissor, que com certeza nós veremos mais dele aí.